Mensagem dia 20 do 6 de 1999 Não tenham medo quando vos ameaçarem O pai fala Mestre, em meu coração desde criança sempre tive e tenho pena dos pobres embora tenha passado durante muito tempo por grandes dificuldades mas hoje já tenho meu canto onde posso morar Nunca tive medo de ameaças e perseguições como ficará para essas pessoas que tem tudo aqui na terra e ainda tem coragem de mentir para os outros dizendo que sou um falso se é o Senhor que quer que eu seja assim Amado filho Quando peço que não se envergonhe de mim é dizer somente a verdade O perseguidor que faz tudo isto caminha sem a minha luz Então a boca fala aquilo que nunca deveria falar O mais grave dos pecados que está existindo na face da terra é o de uma pessoa vir a julgar o seu semelhante Mas tu meu filho passaste por tantos problemas mas nunca desejaste mal para ninguém Se errasse em alguma coisa foi com a tua humildade por não teres conhecimento do que seria pecado Agora esses que estudaram tanto e se põem na frente como um conhecedor de tudo a sua sabedoria é fraca diante de mim Ninguém conhece o coração um do outro sem ser eu Eu sou o único juiz justo Dou o conhecimento dos meus assuntos a quem eu quero e não como esses estudados querem Por isso meu filho Nascesse com as virtudes divinas para servir-me e o teu coração sofre com a pobreza dos outros Quero que a humanidade saiba disso Quem nasceu para servir já é considerado filho da luz Mas quem espera só receber estes nasceram para completar o que foi escrito Quando falei a uma pessoa que me pediu para seguir-me Mas antes me pediu para enterrar o seu pai Então eu disse Deixe que os mortos enterrem seus mortos São essas pessoas que além de não me obedecerem Perseguem os meus pequeninos No livro da vida já está escrito Quem irá passar para outra vida Isto eu disse a João É só dar atenção nessas passagens que saberão a quantidade Um tempo eu dei mas dois não completarão sem tudo isso se cumprir Gloriosos serão os olhos das pessoas que vierem a reconhecer tudo isto ao lerem o Santo Evangelho e estas mensagens Palavras estas que são todas minhas e de minha santa mãe Quando fala contigo também meu filho Não tenham medo quando vos ameaçarem por terem o máximo amor por mim Eu vos defenderei ensinando como devem falar Jesus Vejam então meus irmãos essa mensagem de 1999 com o título Não tenham medo quando vos ameaçarem e é o que a gente hoje vê em tantas pessoas tantos tantos irmãos nossos sofrendo dessa forma por tentar levar uma vida regrada por tentar levar uma vida digna infelizmente ainda sofre com ameaças não ameaças de morte nada disso mas ameaças de não dar paz para a pessoa seria tão fácil a gente conseguir levar uma vida regrada uma vida digna se as pessoas pelo menos que não querem acompanhar mas também não perturbar-se eles não ficam felizes em ver a gente bem trajado ou então a gente rezando ou vindo para a igreja isso incomoda por quê? porque Jesus fala ali as pessoas estão esses que se sentem incomodados estão sendo comandados que se sentem incomodados estão sendo comandados pelo inimigo de Deus é ele que não gosta de ver as pessoas fazerem aquilo para agradar a Deus aquilo que Deus quer então a gente sofre essas ameaças mas Jesus já está confortando em tantas mensagens ele fala isso não precisa ter medo não tenham medo quando vos ameaçarem por terem o máximo de amor por mim eu vos defenderei ensinando como devem falar hoje mesmo ainda teve pessoas falando comigo sobre essas questões que os vizinhos não dão paz procuro sempre incomodar até a própria natureza eles buscam vocês veem que o ser humano hoje busca tratar melhor um cachorro tratar melhor um gato um passarinho mas quando encontra alguém que está rezando que está fazendo as coisas boas encontra alguém fazendo isso aí age o contrário me contaram lá hoje que a pessoa pôs aquele bebedor de passarinho lá para botar água para o passarinho e mesmo assim ainda o que não gosta do inimigo vai lá e bota a cerveja então vê que é só para contrariar é só para irritar a pessoa e depois ainda fica ameaçando lá mas olha Jesus está confortando o que ele diz não tenha medo não é para enfrentar também não faça nada não tem um confronto com ele com as pessoas que vivem lutando contra não precisa lutar contra não precisa perguntar para mim pedir opinião se faz um boletim de ocorrência sei lá não faça nada nós temos um exemplo também da passagem do nosso amado profeta quando perdeu 25 anos lá de serviço e Jesus diz perdoa só perdoa e não ia fazer nada ia lutar pelos direitos dele mas então perdoa então quando as pessoas também nos atacam perdoa deixa deixa aí que uma hora Deus reza peça que Deus proteja que uma hora Deus vai tocar no coração dessa pessoa ou vai te afastar deles ou vai afastar eles de você então nós precisamos ter essa esse discernimento o padre falou hoje no evangelho novamente ali então a gente não procura atrito foge dele a gente precisa fugir dos atritos o que eles querem é isso eles querem nos provocar para depois também ter o que falar esse povo que reza são povo desordeiro são povo que não perdoa nada então eles querem isso também além de nos perturbar além de nos provocar de não nos dar paz depois nos acusam ainda daquilo que a gente não fez então o mais correto que a gente deve fazer é isso é fugir fugir dessas dessas situações essa semana também eu tive um sonho não sei se vale a pena mencionar aqui mas vale a pena sim a gente pode aprender também um pouco com isso eu também não tinha paz lá na minha casa só que sonho é sonho né e parecia assim que eu era três, quatro pessoas ao mesmo tempo mas era uma uma situação que eram umas pessoas ruins a gente sentia maldade neles e eles queriam entrar dentro da minha casa e eu sentia que aquilo era para me incomodar então o mesmo tempo que eu estava lá embaixo fechando a porta da garagem eles já estavam lá em cima na cozinha já estavam lá na janelinha da capela e eu também estava lá segurando e trancando e eu não tive sossego nessa noite não conseguia dormir e já por incrível que pareça no outro dia já meio que aconteceu algo parecido já estavam lá me perturbando mesmo então a gente precisa é rezar nós precisamos nos fortalecer nas orações uma coisa que está acontecendo não só aqui em nossa família mas que a gente vê que está pelo mundo inteiro é a falta de oração as pessoas estão brincando com o que é sagrado com aquilo que Deus nos pediu rezem 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 sem cessar para ter proteção obedeçam-me aqui nessa mensagem novamente ele está falando faça me obedeça faça aquilo que eu pedi então eu vou te dar proteção mas as pessoas não estão fazendo isso as pessoas estão fazendo aquilo que o inimigo quer e aí Deus vai dar essa permissão também porque você está pedindo você está dizendo que não quer a proteção dele no momento que você faz coisas contrárias então Jesus pediu ao profeta falar tantas vezes toca sempre nessa tecla meu filho das vestes dos bons costumes as nossas atitudes vai falar também por nós então as pessoas estão fazendo coisas que não devem estão andando mal vestidos estão andando em lugares que não deveriam estar estão buscando coisas que não deveriam buscar e ainda estão expondo isso na internet para as pessoas ver para as pessoas verem e aí então isso um pouco denigre a imagem aqui da obra denigre a imagem da família porque querendo ou não muitos que estão lá fora acham que aqui é um mar de rosas acho que aqui nada disso acontece e acontece sim acontece lamentavelmente que isso acontece essas pessoas já estão sofrendo e vão sofrer muito mais porque estão pedindo estão pedindo para sofrer não querem paz não querem nos dar paz é isso que Jesus fala que eles procuram nos incomodar dessa forma e ainda estão achando que estão por cima da lei de Deus eu faço o que quero e nada acontece comigo a Ana leu uma frase sábado passado diz nenhum do desafio que foi feito ficou sem resposta esperem-me aguardem-me aguardem-me então estão provocando até no último no último momentozinho estão provocando quando a resposta de Deus vier não adianta chorar não adianta dizer mas eu tenho o sangue do profeta eu sou neto eu sou filho o profeta hoje ontem também eu recebi uma carta muito bonita de uma irmã da caminhada e ela tem razão o profeta hoje o conhecimento que a gente tem não tem mais essa história de filho de neto de esposa hoje ele é para todos é o profeta dessa obra né Pedro II então claro ele é meu pai ele foi meu pai né mas hoje onde ele está é meu irmão como é teu irmão e é o pai que veio para nos orientar né que Jesus deixou aqui na terra recebeu essas mensagens todas para nos orientar e bastante ele falou sobre esse assunto então não é só para nós filhos não é só para nós netos não é só para nós família sobrinhos cunhados gêmeos não é para todos que ouviram que ainda dão ouvido a esse chamado de Jesus através do profeta olhem o que vocês estão fazendo olhem como estão caminhando porque tudo isso vai ter um dia a cobrança de Deus né vai refletir lá no finalzinho você vai ter que prestar conta do que fez e do que deixou de fazer então não tenha medo nunca de falar a verdade não precisa ofender ninguém mas fale sempre a verdade é o que Jesus diz aqui fale sempre a verdade e deixe o resto comigo